Característico de Jerry Lewis 1970 Um clássico produzido, realizado e protagonizado por Jerry Lewis Onde fica a guerra? Em cinema, hoje à noite, na RTP Memória Um novo olhar Belchior Batista e Túlio Gonzaga tentam reproduzir grandes clássicos do cinema americano 2001, escrito por Filipe Homem-Fonseca e Nuno Markle Filmes, filmes, e sem ceder a pressões exteriores Já, filmes sem ceder a pressões tipo, no exterior Paraíso Filmes, aos fins de semana à noite Na RTP Memória Um novo olhar A RTP Memória Uma este sábado à noite Onde fica a guerra E domingo à tarde Arthur, o alegre conquistadores Na RTP Memória Um novo olhar A sexta-feira de manhã, na RTP Memória Um novo olhar A RTP Memória A RTP Memória A RTP Memória A RTP Memória Presentes nestas noites de Fado Como sabes, o Fado é habitualmente ouvido em salões e em retiros e a gente está a cantá-los em algo chete Fado Vadio em Fados Amanhã à noite na IRTP Memória Um novo olhar